Boa madrugada, mais uma madrugada de amor, intercessão, né, para a Palavra de Deus. Que eu vou deixar aqui, até ver um pedido de uma inscrita aqui, Edna Viana. Estou mencionando você aqui, que ela está acompanhando, e me passou essa mensagem, e realmente, essa mensagem tem tudo a ver para essa madrugada de oração, tá? E procure ser mais assim, ser mais participativa, que a gente tem que ser mais participativo nessas palavras também, Edna. Eu gostei muito, sabe? Eu sempre, quando alguém me pede de tal, de tal, faz uma oração em cima de tal, eu espalho essa palavra, eu pego a minha espada, a minha Bíblia, e venho para a madrugada para orar, para falar, para aclamar. Porque nós estamos vivendo os dias de calor, né? E sempre, todo ano, eu tenho essa época que eu tiro só as madrugadas de calor, é o meu propósito com o Senhor Deus. E eu gostaria de deixar aqui para vocês, que se encontra no livro de Mateus, 24, certo? Do 21, e eu vou até mais ler um pouco. Eu estava refletindo aqui, já nas minhas orações, sentada aqui. Eu vou até o 29. Vamos, né? Falar com o Pai. E peço a você, se você não é inscrito, se inscreva, tá? Deixe o seu like, um comentário, para que o YouTube possa vir estar divulgando mais esse momento de reflexão, de oração, que eu faço todas as madrugadas. Esse canal aqui inclui também as orações, todas as nações e todo o povo que está necessitando de oração. Então, aqui nós não fazemos excepções de pessoas de nada, para todos. Amém? Então, eu gostaria que você se colocasse agora diante da presença do Espírito Santo de Deus, e ouvisse essa palavra do Senhor. Não é igual eu sempre falo, não é o meu, mas o Senhor Jesus Cristo. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 21, diz assim. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve, desde o primeiro, desde o princípio do mundo, até agora. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos Cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que, se é possível, fará enganaria até os escolhidos. Eis que eu, vou lhe dizer, tenho predito, portanto, se vocês disserem, Eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa. Não acredites, porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vida do filho do homem. Pois, onde estiver um cadáver, aí sim, se ajuntarão as águias. Esse aqui foi do versículo 21. O 21 que vai até o 28. E agora eu vou prolongar mais um pouquinho, que eu vou ler o 9. Ouviu? Edna, Viana, youtuber. O sermão continua. A vida do filho do homem. E logo depois da sua aflição, daqueles dias, O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu. Misericórdia. E as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o filho do homem Vindo sobre as nuvens do céu com o poder e de grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor, com amor de trombetas, Os quais ajuntarão os seus escolhidos. Desde os quatro ventos é uma a outra extremidade dos céus. Aprendei-vos, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, Sabês que está próximo o verbo. Igualmente quando vê todas estas coisas, Sabês que ele está próximo, está batendo as nossas portas. Está batendo as portas. Mateus, capítulo 24, 21 e 29. Amém? Aleluia, glória a Deus. Todos aqui que acompanham sempre. Ah, quero deixar também para minha irmã em Cristo. Maria Rosa Conceição, estava em oração, estava pedindo o clavão que você pediu de oração Sobre a vida do seu primo, tá Maria Rosa? Que se encontra doente, né? E nós sabemos que essa doença é bem antiga, né? Que agora já não se fala mais dessa doença, só fala das outras. Mas, para Deus nada é impossível. Deus traz cura, Ele traz libertamento, Ele dá saúde. Olha, nosso Deus é maravilhoso. Jesus, Ele salva, Ele cura, Ele traz tudo que um filho e o seu pede. Então, quando a pessoa dá o primeiro passo, que ela fala, eu preciso de oração, eu preciso disso. A minha família, alguém na minha casa precisa disso, o Senhor está ali, Ele está atento. Assim também, agora eu me humilho na presença dEle e peço. Porque eu também preciso, e Ele sabe, Ele me sonda. Ele sabe o que é que eu preciso. Ele me sonda dia e noite. E eu creio que Ele estará atendendo os meus pedidos, tá? E ainda, essa semana, terei a resposta. Porque tudo eu entreguei nas mãos dEle. Eu orei e fiz o pedido. E creio que serei abençoada. Todo mundo quer bênção, não é? Sim. Mas eu quero bênção, eu pago o preço. Então, e oro. Faço a minha parte. Eu levo o Pai nos meus pedidos. Porque eu sei que se eu levar Ele, tudo se resolverá. Se eu me calar, se eu me fechar aqui com a osso, nada se resolverá. Nessa passagem também, fala também que haveria rumores de guerras. Sim. Tá? E muitas outras coisas. Se você pegar a Bíblia, essa de estudar a fundo, você vai ver. Só que, não vou estender muito, porque é longa, a passagem é grande. Mas tudo se encontra aqui no livro de Mateus. E todos nós podemos abrir a Bíblia. Igual eu já falei aqui. Irmão, se você fala assim, ah, mas eu não sei orar. Eu não sei rezar. Não sabe o Pai Nosso. Então, você faça o seguinte. Você vai lá nesse mesmo livro de Mateus. Acho que é Mateus 12, 9 ou 9, 6. Alguma coisa assim. Procura lá. Vai no livro. Nessa parte aí que eu estou falando. Faz a oração do Pai Nosso. Sim. E Ele ou abençoará. Ele vai entender. Ou simplesmente abra a tua boca e fala. Porque, o que eu digo é que, tudo que eu vou falar para o Senhor, é uma oração. É. É uma oração. Eu não murmuro com Deus. Eu não reclamo com Deus. Eu agradeço ao Senhor. Por tudo. E quero dizer também. Vamos manter focados, firmes, que todos nós estamos sabendo dessas coisas que vêm acontecendo aí no mundo. Mas agora é hora que nós vamos ter que ser testados. Nós já estamos sendo testados. Nós devemos mostrar até onde vai a nossa fé. E não desanimar. Porque muitos agora fazem vontade do inimigo. Muitos agora se entregam. Ainda mais nessa época que nós estamos. Não é isso? Nós temos que ir agora. É proclamar o amor de Cristo. Hoje, está tendo, aqui no meu bairro, as igrejas estão se reunindo na praça. É carnaval. O povo está falando carnaval. As igrejas estão orando. Os irmãos estão orando. Ontem, também. Então, cada um deve procurar fazer o mesmo. Ir, orar, proclamar, cantar. Aonde você mora, tem uma igreja, tem alguém que fale do amor de Cristo. Se reúna. Não deixa ficar assim, só pensando. Não deixa a frustração, a dor chegar até teu coração, não. Lembre-se que o maior está por vir. O maior está por vir. O grandioso. Não vamos deixar nada nos abadalar. Nada. Vai nos abalar. Vamos estar firme. Porque agora vai vir tudo. É só o início de dor. Ei, irmã, minha irmã. É só o início de dor. Mas nós estamos aqui firmes e fortes. Tá? Nós estamos vestidos e cobertos, lavados e remidos pelo sangue do cordeiro. Então, vamos buscar. Vamos orar. Vamos acompanhar. Não só hoje e amanhã. O ano todo, igual eu sempre faço. Procurem aí que vocês vão achar a playlist de oração aí que não acaba mais. Que eu espalho ainda. Tudo quanto é campo. Aqui na minha plataforma em YouTube, eu gravo aqui, mas eu espalho e deixo. Porque a palavra de Deus é para ser compartilhada. Ela tem que ser compartilhada. Então, vamos clamar. Vamos buscar. Vamos falar. Não importa. Não importa. Eu sei que o alcance está fluindo, está chegando. Muitos têm recebido bênçãos. Muitos têm recebido os propósitos. Muitos têm se achegado mais perto de Deus. E isso é só o que eu quero. Ganhar vidas, almas para Cristo Jesus. Porque o mais a gente consegue aqui na Terra. Então, se você pode fazer alguma coisa para o reino do céu, vamos fazer enquanto nós estamos aqui. Nessa passagem, nessa oportunidade que Ele nos deu, que Ele deixou. Vamos clamar. Vamos chamar os irmãos. Igual a Edna falou comigo. A Edna Viana. Tem outras pessoas também que vira e mexe, vem e fala. Vem de outras plataformas. Fala comigo. Ah, eu gostaria que você lê isso aqui. Eu li em Romanos lá. Não me lembro bem. O versículo está aí na playlist também. Eu li. Uma passagem linda também. Eu queria ouvir. Você falando sobre essa pregação. Eu falei. Certo? Talvez eu não fale bonito. Eu não sou lá. Doutorada. Não é? Mistrada. Prega ao Evangelho. Mas para Deus, o que importa é que nós estamos falando dele, clamando o nome dele e levando o item dele. E o que eu faço é para Deus. Não é para ser bonito para ninguém. É para ser bonito para o Pai. Para o Pai. E para que você que está do outro lado ouça. E para que você que está do outro lado ouça. Ouça. Porque ele quer ouvir a sua voz também. clamando, dizendo o nome dele dentro de sua casa, na rua. Onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja. Vai. Faz isso. Pegue um celular. Grava. Vai na rua. Fala com alguém. Ei, Jesus te ama. Eu também te amo. Estamos aqui na presença do Senhor. Vamos buscar. Isso tudo vai passar. Tudo vai passar um dia. E a vontade do Senhor vai se cumprir em nossas vidas. E tem um outro ditado também. Sempre que eu gosto de falar aqui, né? Do profeta Jeremias, que ele sempre fala. Todo aquele que me busca durante as madrugadas, me acharão. Então, eu sempre busquei durante as madrugadas. Aqui na plataforma tem pessoas aqui que já sabem há anos. Meus horários. Tá conectado aqui. Sabe que eu não dormo cedo. Não é de agora. Você vai lá, você vai procurar. E desde 2017 que eu tô fazendo esse trabalho. E eu já fazia em outra plataforma. Agora eu faço aqui. Certo? Eu compartilho com as outras. Mas o meu canal é aqui. Eu compartilho. Aqui. A palavra de Deus. E não tem vergonha. Eu me sinto bem. Oh, um alívio. Eu me sinto de alma alagrada, coração. Eu sinto a presença do Espírito Santo passando por mim, rodando dentro da minha casa. Eu tenho passado por lutas, irmãos. Lutas. Lutas. Mas sempre acreditando que eu tenho Deus que me guarda, que me zela, que cuida de mim. Que me ama. Então, isso tem me colocado de pé todos os dias. Não me importa o que eu estou passando. O que importa é o amor que eu tenho de um pai. Que é o melhor pai. Que é o pai de nós todos. Que é o Senhor Deus que está sentado no seu trono agora. E vendo e ouvindo de lá, aqui, sabendo que tem alguém aqui agora. Lembrando e clamando o nome dele. Não só eu. Tem várias pessoas, gente. Não estou me unificando, não. Tem várias. O mundo está todo assim hoje. E continuar orando sobre nós vamos vencer essa guerra. Nós vamos lutar com as nossas armas. Que é a oração. É clamando e pedindo a Deus. É isso aqui, ó. Tá bom? Tá com problema em casa? Tá com problema com o filho? Joelho no chão. Fale com Deus. Busque no Senhor. Tá endividado? Tá desempregado? Joelho no chão. Vai melhorar. O nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. Não. O tempo de Deus é um, o nosso é outro. Mas tudo vai melhorar. Porque o Senhor está entre nós. Ele está no meio de nós. E o Espírito Santo já se faz presente aqui. Eu já sinto a presença dele. Sinta ele aí também agora contigo. Sinta a presença do Espírito. Clame a ele. Quero mandar um forte abraço também. Para a minha amiga. Mato Lajimundo Ami. Argentina. Está lá do outro lado da Argentina. Os amigos que estão lá fora. Eu não sei nem pronunciar direito o nome dos lugares. Mas eles sabem que eu estou falando deles. Eu tenho amigos na Rússia. Eu tenho amigos na Ucrânia. Eu tenho amigos nos Estados Unidos. Tudo através daqui do meu canal. E eles interagem comigo. Eu interajo com eles. Não sei falar inglês. Mas a gente se entende. E a gente está. Todos os dias a gente está. Um em contato com o outro. Através daqui. Da câmera aqui. Através daqui. Do PC. E a gente está sempre ligado. Assim como estamos ligados também em Cristo Jesus. Porque sem ele não somos nada. Sem ele. Sem a presença dele. De nada servimos. Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro. Se a gente não tem a quem é. O Senhor. Nosso Deus. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Somos um farol aqui na terra. Que lá de cima ele olha. Ele vê que tem uma luz brilhando aqui. Essa luz. Sou eu. É você. Essa luz tem que estar. Essa chama tem que estar acesa. Tá? Para que ele veja. Sim. Igual aquela passagem que tem das lamparinas na Bíblia. É. De Marta e Maria. Então. A nossa lamparina sempre tem que estar acesa. O nosso farol. A nossa luz. Para que de lá. Ele nos veja aqui na terra também. Brilhando. Tá? Para proclamar. O nome dele. Fazendo seus milagres. Seus feitos. Aqui na terra. No meio de nós. É mais. Uma oração. Que fica aí. Para vocês. Meditarem. E pensar. Livro de Mateus. Capítulo 4. Tá? Vai ficar na descrição. No versículo 21. Tá? Ao versículo. Ao capítulo. Versículo 29. Versículo 21. Versículo 29. Amém? E outras coisas mais vocês vão encontrar ali. Livro de Mateus é muito bom. Todos eles são bons. E faça. Faça. O manuseio da sua espada. Leia mais a Bíblia. Procure. Lá você vai encontrar. Tudo. Que o mundo. Todas as nações. Todos nós estamos precisando. Somos todos irmãos. Ele nos chama lá em João. No livro de João. Filinhoso. Igual falei. Aqui. Eu acho que foi antes de ontem. Na oração. Eu quero encerrar. Agradecendo. Por você. Ter acompanhado. Está assistindo. Tá? Pedir mais uma vez. Deixe o like. Se inscreva no canal. Vamos crescer. Vamos aumentar essa família. Para o reino dos céus. Tá? E vamos orar. Se você perdeu o sono. Se você não está no carnaval. Que você não. Carnaval gente. Já acabou. Já está fora de moda. Mas ainda tem pessoas que. Que é fora de moda. Que está lá. Né? Então. Nós somos na presença do Senhor. Então vamos clamar. Mas vamos buscar ele. E o nosso Deus. O seu amor. É demais gente. É demais. É tremendo. Ele abala. Céus e terra. Não pense. Duas vezes. Não. Duas vezes não pense. Ame o Senhor. De todo teu coração. Mas ame mesmo. Chame Jesus. Aperto de você. Come o Espírito Santo. Que tudo vai ser entregue ao Pai. Amém. Um beijo no coração. De cada um de vocês. Que eu citei aqui. Se eu não citei mais alguém. Mas todo dia. Eu cito duas. Três pessoas. Que estão aqui. Amazé Domingos também. E quem mais tiver. Porque muitas vezes. A pessoa não está na hora. Mas vem depois. Né? É. O sem juro. Está sempre aí. Todos os dias. Ele vem. Ele passa. Aqui também. Então. Todos vocês estão incluídos. No nome de vocês. Tudo. Eu orei. Por todos vocês. Que fazem parte. Desse canal. Que. Proclama. A palavra de Deus. Não só. Tem entretenimento. Tem tudo mais. O essencial. É o nosso. Alimentor. É o nosso. Maná. Que vem do céu. Sim. Que Deus. Prepara para nós. Todos os dias. Agradecemos. Enaltecemos. Dizemos. Shalom, meu Pai. Amém. A graça. E a paz.